Fala galera, Rafa Binária, chegamos a mais um vídeo de Fórmula 1 2018 aqui no canal. E é isso aí galera, não adianta fugir, não adianta ter medo, numa hora ela chega e chegou a hora de encarar Unger Ring, uma pista muito travada, difícil e uma hora muito tensa aí do campeonato. A gente vê o carro da galera crescendo, nosso companheiro Ricardo crescendo e a gente tendo que manter a ponta. Então acho que a promessa aí de muita emoção a partir de agora do nosso campeonato é certa. Galera, antes de eu continuar, eu queria falar novamente que estão acabando aí as canecas lá na Stomp Art, a promoção da caneca que começou dia 15 de janeiro e termina dia 15 de fevereiro. Então corra lá, toda a nossa página está em promoção, entra no site, falem com eles via Instagram, via direct. Tem 300 formas de vocês conversarem lá com a galera, com o Ricardo ou com o Zé do Caminhão lá para vocês conseguirem fazer a compra de vocês e assim ajudar o nosso patrocinador que fortalece o nosso canal. Beleza? Vamos lá galera. Galera, tem algumas coisas para falar para vocês, mas são muito rápidas. Dizer que a gente está terminando esse trio do terror aí, que na minha opinião são as pistas que eu menos conheço e gosto. Que começou, foi França, foi Grã-Bretanha, foi Alemanha, é Hungria agora que nós estamos indo para o Ungaro-Ring e depois é só alegria. Vem Bélgica, Itália, Singapura mais ou menos, depois vem Rússia, Japão, Estados Unidos, México, Brasil e Abu Dhabi. Só pistas que eu gosto e pistas que precisamos de potência. Eu tomei a liberdade para mostrar para vocês o que eu fiz na última. Eu gastei um pouquinho porque eu precisava gastar o MCI. O MCI, mesmo que eu já tenha gastado uma vez, tendo o nível 1 dele de preservação, eu tive que botar o nível 2 porque ele está gastando demais e não está igual as outras peças. Mas corre até o risco, se eu começar a correr desse jeito, a conservar o carro, tendo um pouquinho mais de conservação na nossa estratégia, quem sabe a gente não precisa nem pegar motor novo. A gente vai chegar com o motor quase explodindo na última, mas olha, existe chance ainda da gente não trocar de motor, tá? Porque eu ainda estou com umas fichas aí para queimar e eu estou tentando traçar uma estratégia aí, beleza? Então vamos lá, galera, vamos para a pista. Ah, rapidinho, foi o pior treino livre que eu já fiz. Eu nunca perdi uma hora nessa porcaria de um Garo Ring aí. Caramba, galera, que pista. Até pegar a mão de novo, relembrar esse final de semana de Fórmula 1 aqui no Garo Ring promete. Vamos lá, galera. Esperamos que vocês estejam tão ansiosos pela classificação de hoje como nós estamos. Achamos que ela pode ser histórica. Antigamente, esta era uma pista empolgante e normalmente prende a atenção quando é dada a largada. Ali acontecem muitos acidentes. Quando os pilotos brigam pela posição, é preciso escolher entre dar tudo e ter cuidado. Não vale a pena ser agressivo se você não chegar inteiro do outro lado. Mesmo se você estiver liderando, vai se preocupar com os caras atrás de você. Parece que estamos com problemas de software agora. Aguente alguns minutos enquanto reiniciemos umas coisas, tá? Opa, começamos bem. Beleza. Galera, eu vou mostrar para vocês aqui... Não vamos ter chuva, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui o nosso acerto. Eu acho que ele está bem interessante. Pelo menos está um carro bem bacana aí para essa corrida. Então anotem aí. Pelo menos para a Red Bull, para a minha tocada está bem interessante. Eu gosto de um carro com um pouco mais de resposta. Apesar dele estar bem seguro. Então está bem legal, tá? Então é isso aí. Galera, eu acho que essa pista é muito travada. Eu vou fazer, acho que o Q1. Se eu conseguir passar, que eu acho que eu devo passar. Eu vou fazer as dicas na segunda, no Q2, tá? Porque a pista é muito travada e tem muito carro. Eu vou acabar atrapalhando, batendo, tá? Então eu faço no começo do Q2. Vamos lá, pessoal. Vamos lá, pessoal. Não peguem essas zebras de dentro aqui, tá? Bem perigoso. Que volta horrível, cara. Vários erros aí, os caras mandando ver. Quase que a gente roda, hein? 1.7 acima dos caras. A volta foi muito mal, muito ruim, muito erro. Mas mesmo assim, cara. Um 15 baixo é muito forte. Eu não chego lá, não. Vamos lá, pessoal. Vamos abrindo aí a volta. A gente vai chegar aqui no final da reta com oitava marcha. E o parâmetro vai ser entre a placa de 100 e a placa de 50, tá? Eu gosto de frear em linha reta. Fazer o que eu tava fazendo no retão de Hockenheim. Quando eu virar, eu virar uma vez só. Tem a necessidade de abrir tanto e ir lá fora? Não, não tem. Tá? Então você pode virar bem e sair um pouquinho por dentro, tá? Aqui, passando a placa de 50 e a luz piscando ali. Tá vendo? O farol ali. Eu jogo... Eu venho de sétima pra terceira, tá? Você pode ter uma técnica de fazê-la bem fechada. Como fazer como eu faço. Faço ela aberto, freia, dou o batente no volante e venho trazendo, tá? Eu gosto de fazer quase como se fosse uma vírgula ali. Eu não venho contornandinho. Mas cada um tem o seu jeito. Os dois funcionam, tá? Deixa eu passar o carro aqui. Aqui na luz verde piscando um pouquinho antes. Eu tô em sétima. Eu vou jogar sexta e vou tirar o pé e às vezes talvez dar um totózinho no freio. Só em costãozinho que se eu sentir que o carro tá saindo, tá? Aqui eu vou reduzir pra quarta. É chegando na curva. Chegando na curva, você reduz pra quarta. Deixa o carro passar. Isso que eu tô fazendo no Q2 pra não ter movimento, né? E não pega aquela zebra de dentro, tá? Aqui o parâmetro é placa de 50, é seguro. Você vai tá em sexta. Vai jogar a terceira. Só cuidado aqui com as lombadinhas de fora. Não avance muito, senão você vai perder tracionamento, tá? Quarta, quinta, dependendo da situação do teu carro. Dá pra você ficar em quarta, como você dá pra você ir pra quinta e reduzir pra quarta. Ou fazer que nem eu faço. Eu fico em quinta aqui. Só aqui eu coloco quarta, tá? Então vai muito de cada pessoa, beleza? Então eu faço ali. Quando eu vou fazer essa curva, eu jogo uma quarta marcha. Vou trazendo, vou acelerando. Deixa eu passar mais um carro. Brincadeira, né? Sexta marcha, aqui eu só tiro um pouco o pé, tá? Só tiro um pouco o pé. Tento pegar um pouquinho essa zebra e já acelero. A situação é bem rápida, tá? E aqui o parâmetro é placa de 50. Eu vou tá ali, acho que em sétima marcha, se eu não me engano. E vou trazer pra terceira. Eu faço bem fechado no início e já acelero pra pegar essa zebra, tá? Então é uma curva bem rápida que você tem que fazer essa tocada, tá bom? Então quarta, quinta, passou aqui o todo, já vai pensar quase que eu mato o cara. Já vai pensar em reduzir, tá? Então tá em quinta, passou o todo, terceira. Beleza? Vai reduzindo, vem fazendo. E aqui tá um segredo bem interessante, tá? Aqui na cabine do cara é a hora que eu vou jogar a quarta marcha e vou trazer pra dentro, tá? E vou ficar aqui por dentro. Quando eu vejo apontar a Pirelli, eu saio pisando. Tá bom? Tem que fazer isso aí, senão não vai. Beleza? Vão lá, pessoal. Se eu me qualificar mal, eu vou pegar motor, cara. Errei aquela entradinha. Saiu de frente. Putz, galera. Era pra gente fazer um 16 baixo. Erramos de novo, cara. Perdi a frente ali. Passa, cara. Perdi a frente ali naquela curva. Cara, até que deu, mas... Como é que pode a diferença? Um segundo ponto 3 levando do Ricardo, cara. O mesmo carro. Eu tô com algumas peças acima de 50%. Uma é o MCI. Tudo bem. Mas, pô, o Van Dormen é a primeira vez na minha vida, eu vejo ele no top 10. O Leclerc também tá ali. Quem mais? Putz, cara. Tá estranho isso aí. Ah, o Kimi ficou, cara. Olha o Kimi, tá lá atrás. O Vettel também ficou, será? Olha, cara. Que coisa estranha que tá isso aqui. Red Bull, as Renault, Mercedes, uma Sabra, uma McLaren, uma Hasfa, a Cíndia. Olha, cara. Não sei se não é a melhor oportunidade, galera, da gente pegar um motor novo e sair lá de trás. O que vocês me dizem? Pelo menos pra gente ter um motor novo já pensando no final do campeonato. Eu não vou conseguir melhorar muito mais que isso, cara. Vai ser um 16 alto e... Deixa eu pensar aqui, cara. Tem que ser, hein, galera? Vamos acelerar. E aí, tá. E aí, tá. Você acabou de fazer a volta mais rápida. Bom trabalho. Milagres acontecem, hein, galera. E eu ainda dei uma errada ali, que vocês viram, né? Eu tentei jogar pra dentro. Além de eu ter jogado cedo, ele quis traseirar ainda, sabe? Ainda deu pra corrigir. Era pra gente ter feito um 15 e meio. Um 15 e 3, um 15 e 4. Mas, cara, estamos sempre no limite. Espero não ter tomado a decisão errada. Por enquanto eu tô aí na frente, mas vocês sabem que eu não vou ficar, né? Nossa, melhor volta. Só se der um baita de um bug. Fizemos a melhor... Primeiro setor. O segundo setor muito bom, apesar do erro. E o terceiro a gente se ferrou, né? Dá pra corrigir algumas coisas assim no terceiro. Eu errei um pouco o RS, a administração. O treino classificatório terminou. Olha lá. Estamos prontos pra uma corrida empolgante amanhã. Os três primeiros são... Ricardo Hulkenberg e Carlos Sengs. Por enquanto, dizemos tchau. Mas só estamos começando. Não perca a largada amanhã. Galera, vamos lá. Tem algumas coisas pra falar pra vocês e é importante, tá? Primeiro, me desculpem pelas dicas tão porca que foi esse episódio, tá? Eu não consegui fazer o que era mais importante, que era as tangências, o contorno, tá? Eu espero que vocês tenham pego durante o treino, né? Tenham assimilado com um pouquinho de inteligência. Tenham assimilado como eu faço, né? Porque me atrapalharam o tempo todo. É uma pista que você controla muito um pouquinho de freio e um pouquinho de acelerador, sabe? Então é uma pista muito técnica. Eu levei um susto, eu pensei que o carro estaria melhor, tá? Estaria melhor pra competir de igual pra igual. Não esperava esse resultado mesmo. Quando eu comecei a fazer o treino, eu falei, me ferrei. Mas no final, eu me superei. Mesmo me superando, eu vi como tá difícil, tá? Todo treino é uma batalha. Eu espero que vocês estejam gostando muito e façam valer a pena todo o esforço que eu tô fazendo aí. Galera, quinto lugar e tomamos o outro pau do Ricardo. Ricardo, pô, o Ricardo tá mandando ver, cara. E as amarelinhas também. E o que esse Hamilton metido tá me enchendo o saco também aí? A galerinha, é isso. Por que eu tomei essa decisão? Eu poderia ter ido em último, mas dificilmente eu ia conseguir passar o Vettel e o Heighton. Então eu preferi ter um carro mediano na frente, não deixar ele chegar em mim e manter a minha posição, porque ele é o segundo, do que ter um carro novo, mas ele pontuar mais do que eu, entendeu? Então eu não ia conseguir passá-lo. É uma pista muito travada e eu tava com medo de um acidente, bater, ter um motor novo, mas perder ponto. Pelo menos assim, se eu conseguir um quinto, um quarto, sei lá, até um sexto, eu tô pontuando com alguma coisa e mantendo a liderança. Beleza? Então galera, Rafa B vai ficando por aqui. Amanhã à noite aí tá saindo a corrida, acredito eu. Espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like, compartilha aquele abraço. Fiquem com Deus. Fui!